O presidente russo Vladimir Putin esteve com o colega bielorrusso Alexander Lukashenko nesta terça-feira no cosmódromo Vostoschini, no extremo leste da Rússia. Em uma entrevista coletiva, o líder falou sobre a ofensiva na Ucrânia. Nossa tarefa é cumprir e atingir todas as metas traçadas, minimizando as perdas. E vamos agir com calma, de acordo com o plano originalmente proposto pelo Estado-Maior. O Kremlin já reconheceu perdas significativas, mas sem fornecer números específicos. A Rússia nega sistematicamente ter matado civis e acusa a Ucrânia de ter usado sua população como escudo humano. Questionado sobre o massacre de civis na cidade ucraniana de Butia, que Kiev e países ocidentais atribuem às forças russas que ocuparam esta cidade perto da capital, Putin rejeitou a questão. O presidente russo comparou essas acusações às feitas contra o regime de Bashar al-Assad na Síria, pelo suposto uso de armas químicas durante a guerra naquele país, e disse que em ambos os casos são informações falsas. Putin também considerou que a falta de coerência dos negociadores ucranianos impediu que os países chegassem a um acordo, e reiterou que a ofensiva vai continuar até que todos os objetivos de seu país tenham sido alcançados.